Aos 83 anos, o ator Anthony Hopkins ganhou o Oscar 2021 pela atuação no filme Meu Pai e se tornou o ator mais velho a receber a maior premiação da sua profissão. Ele aceitou o papel por ter medo de parar de trabalhar e de exercitar o seu cérebro, além de se identificar com o personagem diante do medo de ter demência. Parar de trabalhar e adoecer, esse tem se tornado o grande medo de muitos brasileiros, que se aposentam, mas continuam a exercer as suas profissões. E tem muitos companheiros que aposentou e estão em casa hoje, se adoeceram, né? Não sei por qual motivo não quis voltar para a farda. E a gente fica triste ver os companheiros. Eu até brinco com eles, vocês têm que procurar fazer alguma coisa, entendeu? Para não ficar ocioso, que você trabalha 30 anos num lugar. De repente, chega aquele tempo para você se aposentar, você vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê agora em casa? Tenho fé em Deus que Deus vai me dar alguma coisa para eu fazer. Mesmo depois de aposentadas, existem pessoas que nem pensam em parar de trabalhar. Exemplo disso é o sargento Leandro. Para ele, a profissão vai muito além da patente. É uma missão que ele pretende cumprir para o resto da vida. Eu sempre sonhei, desde criança, ser bombeiro. E depois de adulto, consegui realizar meu sonho. Antigamente, era interligado Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Eu fiz as minhas provas na Polícia Militar, fiquei um ano na Polícia Militar e consegui a minha transferência para o Corpo de Bombeiros. E estou até hoje aqui, fazendo o que eu gosto. Os comandantes meus falam para mim assim, admiro você, você nessa idade que você está, com 61 anos de idade, ainda com vigor de um jovem, para estar socorrendo as pessoas. E eu faço o que eu gosto. Ficar parado, com certeza, é a tarefa mais difícil para quem ama e precisa trabalhar. Seja para salvar vidas, registrar bons momentos ou fazer artesanato, eles mostram que o essencial é a força de vontade. Sim, são várias coisas que eu gosto de fazer. Uma delas é a fotografia. E mexer com couro, madeira. A fotografia, para mim, é como se eu fosse um médico, um médico tipo clínico geral, né? Eu já fiz de tudo um pouco na fotografia. Eu fiz, eu comecei a fotografar no casamento, aniversário, depois eventos sociais, tipo, Tipo, é formatura. E o meu forte mesmo, de uns anos para cá, foi formatura, né? Embora a pandemia entrou, deu essa paradeira. E fiz foto aérea, fiz foto de estúdio, enfim, fiz de tudo um pouco. É uma paixão minha. Até eu vou começar a fazer aquelas cadeiras de estúdio, fazer de madeira e com acabamento em couro, né? E tudo isso eu ainda vou fazer a curto prazo, né? É só me aposentar e eu vou ter um pouquinho mais... Não é que eu vou ter mais tempo. O dinheirinho vai sobrar um pouquinho mais, né? Então aí vai dar para mim, dar continuidade nisso. Prestes a se aposentar, Figueiredo sabe bem como é apertar os cintos e pretende, mesmo daqui a alguns anos, dar continuidade aos trabalhos para complementar a renda. Amém!